Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala, traders! Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Tranquilo, né? Beleza, que bom. Olha, gente, vou fazer esse vídeo aqui com uma grande alegria no coração, né? Um forte sentimento de agradecimento por ter chegado nos 7 mil inscritos. Muito obrigado, gente. Sem vocês, olha, não seria nada. Em pensar, né? Em pensar que eu queria o meu canalzinho apenas para guardar minhas estratégias. Nem queria divulgar nada. Eu queria só, tipo assim, um lugar para eu guardar os meus vídeos, né? E... tipo assim, ficar um lugar salvo. Ah, eu tenho uma estratégia tal, vou gravar como que ela funciona. Vou deixar lá no YouTube. Se alguém assistir, beleza. Se alguém assistir, beleza também, né? Era como se fosse um backup das minhas estratégias. E olha onde o canal chegou. 7 mil inscritos. Nossa, eu tô muito alegre, muito feliz. E a forma de eu... de eu expressar essa minha gratidão, né? Dar para vocês aí é distribuir as minhas estratégias que são pagas, né? Eu já... com 6 mil inscritos eu dei de presente para vocês o Nexus Canais, né? Aqui que são esses canaiszinhos, né? Essas bandas aqui inferiores, superiores aqui que mostram os locaizinhos de descanso do preço ou de retorno, né? De pullback, alguma coisa desse tipo assim. Bastante gente agradeceu, bastante gente gosta, não vive sem. E dessa vez, com 7 mil inscritos, eu vou disponibilizar mais um super componente do Nexus que é o Nexus Nuvem, né? Que são essas Rebo, né? As fitas que vão acompanhando o preço aqui. A gente chama de nuvem, né? No mercado americano o pessoal chama de Rebo. Fita, Rebo. Vou mostrar para vocês então como a gente instala ela, como que configura, como que opera, né? Tudo direitinho logo depois da vinheta. Bom, beleza. Voltando aqui. Bom, antes de mais nada, gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, mesmo por sua inscrição, né? Por esse apoio que vocês estão dando no meu canal. O canalzinho está crescendo, está ficando muito bom, assim. Tanto quanto, tanto no que diz respeito à comunidade, né? O pessoal se ajudando. A gente vê muito, é muita ajuda lá no grupo, né? No nosso grupo Telegram, que se você não faz parte lá ainda, vai estar no primeiro comentário. Tem um link lá. Participe do nosso grupo Telegram. É um grupo aberto, né? Não tem nenhuma estratégia específica. Olha, o grupo é para essa estratégia? Para aquela estratégia? Não, é um grupo aberto. Todo mundo se ajuda ali, né? Só não pode ficar vendendo nada lá dentro que os administradores não deixam. Mas, se quiser compartilhar a sua estratégia, quiser tirar dúvidas sobre alguma estratégia, mesmo que seja de outra pessoa, pode tirar dúvida lá. O pessoal se ajuda bastante. É muito legal. Então, a gente vê como que a comunidade cresceu. E o intuito desse canal é, como eu sempre venho falando, é deixar tudo de graça, né? Para ajudar o pessoal, principalmente quem está começando, né? No mercado agora. E tem muita dificuldade. Muita gente querendo vender bastante coisa. E, de repente, no começo, não que seja ruim comprar, né? Não digo isso. Porque, de repente, no começo, a pessoa não tem dinheiro. Ela está querendo aprender. Está ali, sim, assado, né? Querendo começar a prosperar nesse mercado. E, no comecinho, tudo é difícil, né? Então, vamos tentar trazer o máximo de conteúdo gratuito para vocês. Para dar esse pontapé inicial, né? Na vida de trader de vocês. Então, é isso. Eu quero agradecer, né? O canal está crescendo. Está indo muito bem. Muito, muito, muito melhor do que eu esperava. Então, é só agradecimento, gente. É só alegria. É só agradecimento mesmo. Tá bom? Então, como eu disse lá antes, a forma de eu agradecer é disponibilizando minhas estratégias que são pagas, por enquanto. Já começar a distribuir elas de forma gratuita para vocês. Beleza? Então, é isso. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí. Dá essa forcinha para mim, né? Faz o canal crescer mais ainda. A cada mil inscritos que forem entrando no canal, eu vou disponibilizando uma estratégia. Até que vai chegar um ponto que todas as minhas estratégias vão estar disponíveis para vocês. Tá bom? As estratégias de day trade, né? As de swing trade. Por enquanto, não tenho plano ainda de disponibilizar elas, não. Por enquanto. Não sei. Quem sabe se o canal chegar lá nos 100 mil inscritos, né? A gente disponibiliza tudo. Beleza? Bom, agora eu tenho fé que pode ser que chegue. Porque eu não acreditava que chegava nem 5 mil. Já damos 7 mil. Olha que maravilha. Então, quer dizer que o pessoal está gostando mesmo do conteúdo. Então, tá. Vou parar de conversa, né? Vamos mostrar o indicador. Como eu disse antes, quando chegou nos 6 mil inscritos, né? Eu disponibilizei para vocês os canais. E já são gratuitos já para todo mundo, né? Todos os espectadores aí do vídeo, né? Todas as pessoas que viram o vídeo tiveram acesso ao indicador Nexus Canais. Tanto para o dólar quanto para o índice. Tá bom? E quem é o membro super ou membro blaster, teve acesso ao código fonte dele também. Tá disponível para todo mundo usar. Tá bom? Agora, nesse vídeo aqui, eu vou disponibilizar o Nexus Nuvem. Deixa eu desabilitar o Nexus Canais aqui. Só esconder ele para vocês. Para não ficar aqui na frente. Se você não pegou o Nexus Canais... Eu acabei de apagar. Se você não pegou o Nexus Canais ainda e quer ele, eu vou deixar no card aqui em cima o vídeo dele. Aí você baixa o arquivo lá pelo vídeo dele. Tá bom? Assiste o vídeo, vê como ele funciona bonitinho. E baixa lá. Tá bom? Ele é gratuito. Para todo mundo assistir lá. Tá bom? E já deixa o like no vídeo lá também. Beleza? Por falar nisso, já se inscreveu aí? Já? Já? Já deixou o like? Obrigado, viu gente? Obrigadão mesmo. Eu vou saber recompensar vocês. Pode deixar. Tá bom? Bom, vamos falar do Nexus Nuvem então. O Nexus Nuvem é essa nuvem, né? A Ribbon, que está passando aqui sobre o preço. Eu uso a mesma coloração da nuvem no gráfico. Vocês podem usar eles... Eu gosto do Nexus em 5 minutos. Ele é mais assertivo em 5 minutos. Quando a gente está com o Nexus todo prontinho aqui... Eu falo no vídeo do Nexus lá no meu outro canal, né? No canal alternativo lá. E se você não conhece ainda lá, né? O canal. Entra lá. Se inscreve lá. Dá essa forcinha pra mim poder fazer aquele canal crescer também, né? Lá é mais voltado pra educacional. Lá tem uns vídeos bem longos. Explicando tim-tim por tim-tim. Vou deixar o link do canal aqui, tá? Vou deixar o link do... Na verdade, o card falando sobre o Nexus. Aqui no card aqui em cima. Aí você assiste lá e já se inscreve no canal lá, tá bom? Aí lá você vai ver todos os detalhes do Nexus. Bom, beleza. Então, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês... Deixa eu pegar minha canetinha aqui, né? Cadê você, canetinha? Beleza. Então, nesse vídeo, vou trazer pra vocês totalmente free... Essa nuvenzinha aqui que ela é baseada na Nexus média. Tá bom? Então, quando... São duas médias Nexus, né? A média Nexus vocês já receberam junto com o Nexus canais. Que também é baseado na média... Na média... Na Nexus média. E aqui também vai junto no pacotinho a Nexus média, né? Se vocês não querem o Nexus canais. Então, é precisa dela pra poder plotar. Ele é baseado na Nexus média. Então, são duas Nexus médias. Uma de... Aí vai depender, né? No índice, se eu não me engano... Deixa eu ver aqui. No índice é uma de 17 e outra de 21. E no dólar, eu não lembro agora qual que é. Mas é bem parecido. Acho que é do dólar, se não me engano. Acho que é uma de 14 e outra de 17. Na mais lenta, acho que é de 14 e a outra de 17. Então, vocês vão receber, né? A nuvem. No pacotinho vai estar a nuvem do dólar, né? Nexus nuvem WDO. Nexus nuvem Win. Que é essa daqui que tá no índice. E a Nexus nuvem... Ou, e a média Nexus. A Nexus média tem que estar instalada no Profit pra poder plotar ela. Se não, não plota. Tá bom? E como que a gente... Bom, pra colocar ela não tem segredo, né? Vocês vão importar ela pro Profit. Se você não sabe como importar, né? Primeiro, primeiro, primeiro passo. Vocês vão no primeiro comentário do vídeo aqui. No primeiro comentário, logo abaixo do vídeo. Não é na descrição. É no primeiro comentário fixo. Vai entrar lá no link. Vai baixar os indicadores. Aí vocês vão instalar no Profit. Se você não sabe como instalar, vou deixar um vídeo short aqui. Um vídeo curto. Pra você ver lá como que você importa pra dentro do seu Profit. Depois que você importou pro seu Profit, aí beleza. Vou apagar aqui, né? Ela pra vocês poderem ver... Deixa eu tirar a régua de coloração. Pra vocês verem como que a gente coloca. Bom, por enquanto o Power VA e o Nexus Force ainda estarão bloqueados. Por enquanto. Eu acho que o próximo passo vai ser desbloquear esse aqui pra vocês, tá bom? Quando chegar no 8 mil inscritos, eu já vou liberar o Nexus Power VA. Beleza? E depois o Nexus Force vem em seguida. Então me ajuda aí. Se inscreve aí. Me ajuda. Compartilha o vídeo. Faz o canal crescer. Quanto mais rápido você quiser o canal crescer, mais rápido todo o Trade System Nexus vai estar de graça pra vocês. Beleza? Então tá. Vocês já importaram, né? O... O... Os arquivos pra dentro do Profit. O que vocês vão fazer? Vão clicar com o botão direito aqui no vazio aqui do gráfico. Inserir indicador. Aí vocês vão digitar aqui, ó. Nexus. Aí vai... Por enquanto vocês vão ter só o Nexus Média. O Nexus... O... O... O Nexus Nuvem e o Nexus Nuvem Win. E talvez, se você já baixou o Nexus Canais, vocês vão ter o Nexus Canais WDO e o Nexus Canais Win também. Tá bom? O Nexus Force por enquanto não vai. Nem o Power VA. Por enquanto. Tá bom? Depois ele vai. Também. É... Então a gente precisa só do Nexus... Como a gente tá no índice, a gente precisa do Nexus... Nexus Nuvem Win. Clica aqui e aperta Inserir... Né? Aqui na janela do preço. Aperta OK. Beleza. Apareceu. Ela... Às vezes ela demora um pouquinho pra aparecer. E a coloração dos candles... Eu gosto de deixar também a mesma coisa. Clica no botão direito aqui sobre qualquer candle, né? Vem aqui Inserir Regra de Coloração. Inserir Regra de Coloração. Mais. Aí digita também Nexus. Nexus Nuvem Win. Como nós estamos no índice, vamos usar no Win. Vai colocar sobre o WinFoot, né? No meu caso aqui. Tá sobre o WinFoot. Fazendo Cross Order, né? Aperta OK. Beleza. Ficou coloridinho. E como que a gente entra... É... Se você for operar só a nuvem... Quando a gente tem o Trade System Nexus completo... A gente entra na confluência, né? Dos indicadores. A gente vem... É... Pega essa confluência aqui. O Power VA ficou vermelho e superou essa média aqui? Já é um sinal. O Force ficou vermelho? Já é um sinal. A média Nexus tá vermelha? Então, opa. Ou a nuvem tá vermelha e o candle tá vermelho? Aí é o sinal de entrada. A gente vai entrar no rompimento dessa... Dessa... Mínima aqui, ó. Com o Stop na nuvem. Beleza? Aí, ó. A gente vai conduzir, né? Nesse caso aqui. A gente entrou aqui. Deu... Passou um calorzinho, né? Que faz parte. Se o mercado não der um calor na gente... Não é um mercado. Ó. De 163 pontos. Calorzinho. Mas saiu aqui. Depois a gente vai arrastando. Ó. Se quiser conduzir até mudar de cor... Chegou a dar... Quase 400 pontos. Deu mais de... Deu mais de 500 pontos, na verdade. Mas se quisesse conduzir até que ele ficasse verdinho. Que a nuvem mudasse de cor. 377 pontos. Mas como a gente conduz o Stop pela nuvem. Né? O Stop a gente vai conduzindo. Conforme o preço vai baixando. Não. Não é assim, Rogério. Conforme o preço vai baixando. A gente vai conduzindo o nosso Stop pela nuvem. Então vai baixando. Vai conduzindo pela nuvem. Bonitinho aqui, ó. Então muito provavelmente a gente saiu aqui. Por isso que deu 300 e quantos pontos? Falei? Ó. Entrou aqui. Passou um calorzinho. E depois saiu aqui, ó. Deu 214 pontinhos, ó. Coisa linda. E aqui no... Como vocês estão operando só com a nuvem. Então vocês não vão ter a referência do Force. Nem do Power VA. Mas no Power VA deu entrada. A outra entrada que deu foi aqui. Vocês podem operar só pela nuvem também. Ficou verde, ó. Aqui não deu a entrada, né? Ela não rompeu. Aí foi lá. Depois fez mais uma barra positiva. Sempre na barra positiva. No caso de compra, né? Nem aqui. Aqui foi na barra negativa. A gente entrou no rompimento dela. Na barra positiva a gente vai entrar no rompimento da barra positiva. Como nessa daqui não entrou. Não deu a entrada. A entrada se deu aqui, ó. Na barra positiva. Tava verde, ó. Aí sim. Foi embora. Até onde tá trabalhando aqui agora. 116 pontos. Mas chegou a dar 230 pontos. Bem legalzinha. Ajuda muito, 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 muito. Tenho certeza que vai ajudar vocês no operacional. Pode operar. Já que vocês vão operar só com ela. Pode operar no índice em 16R. Vai muito bem. Quer ver que legal? Deixa eu carregar aqui meio devagar. Ó, no índice em 16R vai muito bem também, ó. Aí você vai trabalhar só com a coloração mesmo, né? Ó, chegou a dar 591 pontos. Aí o stop você vai deixar na nuvem, né? Mesma coisa, só que o ideal aqui você... É, se vocês forem acompanhar a nuvem, talvez aqui tinha saído no 0x0. Depois deu outra entrada, aí deu o stop. Aí deu outra entrada. É, aqui vocês vão ter que colocar uma média de 20. É que eu não tô bem lembrado. Deixa eu ver aqui, ó. Quando a gente opera com um renko. Acho que é uma média de 20, se eu não me engano. Deixa eu só ter certeza aqui pra ajudar vocês já. Eu acho que é uma de 20. Deixa eu ver. Uma de 20 simples mesmo. É isso mesmo. Então, entrou aqui. Aí quando perde, quando ele fechar acima, fechar. O box fechar acima da média de 20. Que não aconteceu até agora. Apesar que pode ser que foi esse daqui, ó. Esse daqui, talvez. Mas ele não fechou bem acima da média de 20, né? Então aí você mudou de cor aqui, você vai conduzir pela média de 20. Beleza? Eu acho que é isso, gente. É ainda mais pra mostrar mesmo esse presente pra vocês. No dólar é a mesma coisa. Só que o dólar vocês vão operar em 5 minutos ou em 8R. Tá bom? 5 minutos ou 8R. Então lembrando, vai estar... O download vai estar disponível pra vocês aí no primeiro comentário fixo. Tá bom? O código fonte da nuvem também vai estar disponível para os membros Super ou Membro Blaster. Beleza? É só entrar lá na aba comunidade do canal, lá na página inicial do canal. E procurar por Nexus Nuvem, por exemplo. Aí você vai achar lá o código fonte dele pra você de presente também. Tá bom, gente? Então essa é a minha maneira de agradecer a sua inscrição aí, né? O seu apoio ao canal. A força que vocês dão, né? Pra mim. É incrível. É incrível, 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 incrível. Muito em breve eu vou poder dar todos, porque a renda do YouTube realmente é uma coisa muito boa, né? Eu tô vendo agora que eu tô dentro da plataforma. Então eu vou poder abrir mão dessa receitinha, né? Dos indicadores. Contribuir com vocês com material bom, né? De forma gratuita. E vocês me ajudam com a inscrição e com o like, que ajuda muito mesmo, gente. Muito mesmo. Muito obrigado. Fica aqui meu agradecimento. E se você assistiu o vídeo até que não for inscrito ainda, se inscreve aí. Tá vendo? Eu sou um cara de palavra. O canal vai crescendo e eu vou distribuir minha estratégia de graça pra vocês. Tá bom? Então se inscreve aí. Dê essa forcinha pra mim. Beleza? E se você quer ajudar ainda mais ainda, entra no link que vai estar na descrição e também no primeiro comentário. Abre uma continha na BTG pelo meu link aí, ó. Aí a gente tem uma parceria lá com a BTG. Lá vocês vão ganhar o Profit Pro de graça. E vai ganhar uma assessoria fantástica com a Forever Capital lá, né? Forever Capital. Vocês vão falar lá com o Pedro, lá com o Gabriel. E, ó, gente, eles são fantásticos. Então se der qualquer problema lá na plataforma, qualquer coisa de conexão lá, eles resolvem pra vocês em minutos. Os caras têm até psicólogo pra ajudar a gente no trailer. Tá bom? Então, abra a continha lá na BTG com a Forever Capital de assessoria. Vocês vão estar completamente seguros, tá bom? Um atendimento fantástico, muito rápido. E vocês ainda ajudam a gente aqui com essa parceria. Beleza, gente? Tá bom? Então eu agradeço muito vocês, mais uma vez, pela inscrição, pela força no canal. E tamo junto, gente. Muito obrigado mesmo. Tá bom, gente? Obrigadão mesmo. É a minha forma de agradecer. E muita coisa boa tá vindo por aí. Beleza? Então tá. Falei bastante, né? Obrigado, gente. Um abraço. Um beijo no coração de vocês. Bons trades e bons ganhos.